A frase, há o infinito e além, é dita pelo personagem Buzz Lightyear, do filme Toy Story. Há o infinito e além! E se o filme já é fascinante, imagine explorar um pouco mais desse universo na vida real? Alunos das escolas públicas e privadas de Pato Branco tiveram a oportunidade de participar da abertura da 5ª edição do Astro PB, um evento educativo e astronômico. O grande objetivo macro é levar para a população patobranquense a extensão do que se faz dentro do programa de astronomia e do grupo de astronomia da UTF-PR, de Astronomia e de Astronáutica. Então levar para a comunidade em geral, quando se faz isso se leva também para as escolas, para os professores, para os alunos, o que a gente desenvolve dentro desses projetos que fazem parte do programa. O 5º Astro PB oferece uma programação diversificada que promete emocionar e educar participantes de todas as idades. O evento está aberto para visitação até o sábado à tarde. Entre as principais atrações, destacam-se o campeonato de foguetes, a exposição de foguetes didáticos e a competição de lançamento balístico. Em uma delas, as crianças puderam observar que o fogo pode mudar de cor. No nosso experimento a gente tem diversos compostos químicos e cada um desses compostos, quando a gente expõe ele à chama, ele vai ter uma coloração diferente. Então as crianças vão poder ver um fogo verde, um fogo amarelo, um fogo vermelho e a cor dessa chama se dá pela composição química dos sais que a gente está colocando ali. E cada um vai ter uma cor diferente. A participação no evento foi uma experiência divertida para a Valentina, de 10 anos de idade. Eu achei muito legal e eu aprendi bastante também. E o que você aprendeu? Eu aprendi sobre os planetas, qual é o tamanho de cada um, essas coisas aí. E o que mais chamou a atenção? Eu acho que do tamanho da Lua, que ela é muito pequenininha. O Valentino, com apenas 8 anos, já tem o sonho de se tornar um astronauta quando crescer. E por isso já possui um bom conhecimento nessa área, mesmo sendo tão jovem. Além do que já sabia, ele também adquiriu muito conhecimento com a exposição. Eu aprendi muita coisa, mesmo sabendo muito sobre planetas, eu não sabia que Netuno era só feito de gás e também tinha muita gravidade mesmo não tendo núcleo, que dá para pisar. O pai do Valentino acompanhou o filho durante a visita, pois conhece muito bem o amor dele pela área. Em casa ele já gosta de coisas de astronautas, né? Ontem mesmo a gente estava vendo o lançamento da Falcon 9, então ele quer ser astronauta até então, né? Mas ele não tem ideia ainda dos perigos, né? Eu perguntei para ele, você teria coragem de ir nessa nave mesmo que ela fosse explodir? Ah não, se fosse explodir, não. Então é muito legal porque ele tem essa vertente de ciência, gosta de ciência, se empolga. E eu tirei um tempinho para vir aqui dar uma olhadinha e dar um apoio para ele, né? Para os estudantes da UTF-PR que participaram da exposição, a oportunidade de compartilhar conhecimento é uma experiência significativa e enriquecedora de trocas. Compartilhar com as crianças é bem legal porque é legal ver como eles se encantam por esse mundo, esse universo que a gente tem, que é maravilhoso e gigantesco. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti